Música É um player muito roubado, então a gente sempre prefere E de Vitor, eu sou o último a escolher Aqui, do meu time Então eu vou com o que Sobrar, mano, não tenho muita opção de escolher Então o que sobrar eu tô indo Já temos um tanque, já temos um Suporte, já temos um dano Falta agora um flanco E talvez outro tanque Pra ficar um time bacana Eu vou de Rookus, clã, vou jogar de Rookus a partida aqui E eu vou ver o que o nosso Outro brother vai pegar, ele pegou uma cor Como assim, cara? Acho que ele quer ir de uma cor, mano Eu vou pegar Sky, então, jogar de Sky aqui, competitivo de Sky Acho que ele quer ir de Tanker, eu acho, deixa eu ver aqui Confia eu jogar de Rookus, ah não, ele quer ir de Rookus, mano Ah tá, beleza Pega 3 tanques, confia eu jogar de Rookus Pega 3 tanques, não, cara, eu não vou pegar 3 tanques não, mano Eu vou de flanco, eu não curto jogar 3 tanques Porque as vezes que eu jogo de 3 tanques Eu sempre perdo, mano Então é sempre bom a gente pegar um Sky, ó, como tem um Bunk lá Como tem um Bunk lá de flanco Eu vou também de flanco, vou tentar matar o Vitor Eu vou lá flanquear e matar o Vitor, que ele é um player muito roubado E vamos que vamos, clã Vamos ver o que dá GG geral junto GG easy Pode deixar Comigo Sou Do competitivo Vamos que vamos, clã Mercadão de peixes aí o mapa Vamos ver o que vai dar aqui O time acho que tá bacana, cara Eu não curto muito jogar de flanco Eu sempre prefiro jogar de suporte Ou tanque ou então dano, mano Que é o Vitor Eu jogo de Vitor Eu jogo também, as vezes, jogo de Drogos E eu tô jogando de Sky agora de flanco, mano As vezes eu jogo de flanco de Sky As vezes eu pego o Drogos também E Bunk, raramente eu jogo de Bunk Porque eu acho um player muito roubado, cara O Bunk é um dos players mais roubados desse jogo Porque ele é tanque, flanco, dano E também cura, cara Porque ele se cura, ele dá muito dano Ele também, ele também Ele pega muito dano Nossa, ele é tudo, cara Esse Bunk, ele é muito roubado, cara Ele tem que ser nerfado aqui do game Já vamos comprar aquela troca rápida aqui, ó Aquela troca rápida do point blank E meu jogo tá dando um lagzinho maroto Mas vamos que vamos, cara Estamos com 60 de FPS aí, ó 70, as vezes varia Mas quando tá na trocação, cara O lag parece que aumenta um pouquinho Abaixa um pouquinho, quer dizer O nosso ping tá bom hoje 87 é um ping bom Pra quem tava com o ping 200, né Vamos lá, clã Vamos lá, time Ó a skin do cara, mano Skin louco, hein O nosso Beric aqui Ó o nosso Nossa árvorezinha aqui Nosso Groover Faltando lá o Drugs aqui, cara Vamos lá, vamos que vamos, clã Vamos de Sky Vamos flanquear, mano Agora ele pegar a costinha, mano Competitivo, hein Tem que jogar sério aqui Jogar focado, hein, clã Jogar focado Já vou por aqui, ó Já vamos flanquear por aqui Leve um Victor por aqui Victor já me telou Já vamos ficar invisível aqui Pegar já o Rei Bomba aqui, ó Pegar já o Rei Bomba aqui, ó Pegar já o Rei Bomba já Não sei o que matei A Ying, 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 Ying Morre, Ying Como assim, cara? Ying morreu já Ai Vamos fugir Aumentar nosso HP Espera um pouquinho Esperar um pouquinho Aumenta a vida, aumenta a vida, aumenta a vida Vou pegar o Bucky aqui, ó Corre não, Bucky Seja homem, Bucky Ah, Drugs Você roubou, mano E aí, Bombolinha Já vamos dar aquela flanqueadinha Vou pegar dois aqui, ó Pegamos um Ai, escapou Vitor, ah, Fernando Apareceu o Fernando Vamos, vamos, brother Ó, mano, o Drugs tá roubando tudo, velho Jogando time É, time é isso aí Time é isso aí Tamo eu e o Drugs aqui Matando todo mundo Vamos dar aquela flanqueadinha de novo aqui Ó, o Vitor não me viu Vamos ver o que o Vitor vai Vamos seguir o Vitinho, ó E aí, Vitão, beleza, mano? Você quer ser o bichão mesmo, né? Você quer ser o bichão, né, Vitão? Você quer ser o bichão, né? Vamos pegar o Rei Bomba ali também, ó E aí, Bomba, você vai pra onde, brother? Pode não, mano Pode não, Rei Bomba Lingue aqui, ó Alisson também Cadê o Buck, cadê o Buck, cadê o Buck? Vamos lá, clãzinho Ó, o Buck tá aqui, ó Onde é que ele vai? Olha como ele vai Queria matar meu pássaro, mano Não é bem assim, não, mano Você não vai jogar solo, não, Buck Aqui tem time, caralho Aqui tem time, moleque É isso aí, domina esse meio aqui, mano Eita, jogaram a bomba não, hein, moleque Esqueci de comprar o item pra Não ser jogado tão longe com o Rei Bomba Com esse bagulho dele Que já a gente fora do mapa, mano Já faleceu, já temos o ult aqui pronto Vamos levar o carrinho agora Já vamos lá Vamos tentar tirar o cara do cavalo aqui, ó Nossa, tô no Buck O Fernando já nasceu aqui A gente tem sempre que ir atrasando os caras, velho Ó, a gente tem sempre que ir atrasando os caras Pra gente, o nosso carrinho Tentar ficar mais longe, mano Então a gente vai entertendo Meio que entertendo os caras aqui na base, ó E o nosso carrinho vai vindo lá, ó A gente vai segurando os caras por aqui Chamando atenção, a gente foge Se não der pra fugir, a gente foge Quando não der, a gente Vamos por aqui, ó Estamos aí, então Pegamos o Camuflade agora Matamos um aqui Pegar o Fernando aqui por trás A Inge ali, ó Morre, Inge Rebombinha aqui, ó Pegamos o Rebomba aqui Cara, nosso time tá bacana, hein, mano Gostando de ver o Buck ali Não, vai me matar meu Passa não, moleque Meu Passa não, Buck Vem pra onde, mano? Vem pra onde, mano? Vitor ultou Vamos lá pegar o Vitor, cara Tá muito ousado, hein Tá muito ousado ali na base Ganhamos, clã Essa foi isso, hein Nem precisei ultar, mano Nem precisei gastar meu ult Estamos 14 barra 0, clã 14 barra 0, clã Meu time tá bom, cara Tô gostando de ver meu time aí jogando Jogamos bem O Drogo que tá roubando bastante aqui o meu Mas é isso aí, time é isso aí, mano Time é união Um ajudando o outro E aí, vamos comprar o quê, velho? Cara, eu acho que eu vou esperar pra comprar mais Não, vou comprar um aqui Um dano, cara Pra gente pegar dano em Dano direto Um refúgio E depois eu compro esse Eu vou comprar primeiro um Troca rápida aí Depois a gente Não, deixa eu comprar logo um desse, mano Vamos comprar um pra carregar nosso ult mais rápido E a gente já ulta aqui no meio A gente já ulta ali no meio E já sai pro abraço Vamos que vamos, clã Agora, como naquela vez Como no primeiro round A gente foi por esse lado Agora a gente vai por esse, mano Porque os caras já vão ficar meio que ligados Que a gente tá indo por um lado Mesmo Sempre Sempre pelo mesmo lado, ó Vamos agudar aqui o brother, ó Vamos levar o Buck já Cara, o Buck ele tá indo Tá muito ruim esse Buck, mano Então vamos dar aquele ultimar outro aqui, ó Pegar um mais um pouquinho A Yng aqui, ó Você vai morrer não, Yng? Como é que é isso aí mesmo, Yng? Olha essa Yng, mano Tá me trollando Beleza, Yng Tô forte, né? Boa Olha o Bitão ali em cima Ih, carai Ih, carai Nossa, valeu, valeu, valeu Valeu, Matheus Valeu, o Gru me salvou O Gru visão me salvou E o Bom já faleceu Carai, antes de falecerem Vamos tirar os caras daqui Vamos ter que fazer os caras recuar aqui Mata, mata, mata Boa O Bitão já recuou ali, hein? Boa, é isso aí, time A gente tem que fazer os caras ficar recuados Não, morre não, morre não Morre não, não posso morrer Não quero morrer, não quero morrer Me ajuda o Drogo Me ajuda o Drogo Ai, caralho, mano Morri, cara Vinte lá, mano Tava 22-0, mano Tava 22-0, mano Tem que ser o Buck Tem que ser o Buck Vamo que vamo, clã Já vamo que vamo aqui Vamo esperar a gente juntar 800 aí de Gold Pra gente comprar a nossa troca rápida Pra gente ficar mais roubado ainda E bom que já tá morrendo ali Ó, vamo terminar Vamo terminar a morte sangrenta dele aqui Primeiro pegar o... Primeiro pegar a Yng A Yng é o foco O nosso foco Porque ela é suporte, mano E ela dá vida pros brothers, né, mano A gente mata a primeira Yng Depois mata esse Me cura aí Me cura aí, mano Ô, Groove Me cura aí, brother Já vamo fugir aqui Vamo focar no Vitor ali, ó Vamo dar só um tirinho de longe aqui, hein Recuperar a nossa vida Vamo deixar ele nervoso Minha vida não quer encher, mano Ó, o Vitor tá aqui Viu Viu, vamo morrer pro Vitor Não A Yng, cara Mas deixei o ouvido ralfado Meu brother matou, mano Quanto que vamo, clã 26 barra 2, clã A gente tá jogando bem essa partida Tô jogando bem de Sky Tô começando a jogar de Sky agora Nem faz muito tempo que eu jogo de Sky Eu tava jogando mais de dano E também eu tava jogando muito de tank Tô jogando bastante com o Balik O Balik também eu achei ele muito roubado, cara Mas ele foi nerfado agora Então o Balik tá jogando, mano Vitor usou E já ganhamos, caralho, mano Que partida easy, cara Acho que foi uma das partidas mais rápidas que eu já joguei, mano 10 minutos de vídeo Ah, cara, não fui eu que peguei aí a melhor jogada A melhor jogada foi com o Dual Chip 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 1 Vamo ver a jogada dele, mano Vamo ver a jogada dele, clã Ó Ó lá eu matando o Vitor lá, ó Ah, foi aquela hora que eu morri agora pouco, mano Ó, morri lá Ele só deu um tiro no Vitor, matou Boa jogada, moleque Levar mais um aí, ó Vou mais o Fernando Ó, foi a jogada que a gente ganhou agora, mano O Rooks matou todo mundo, cara É um dano É um tanque que eu gosto pra caralho Ele também é dano, tanque e suporte Porque ele também dá um suporte bacana Com aquele escudo que ele tem, mano Então é isso, cara Espero que eu tô curtindo o vídeo aí Primeiro vídeo de competitivo aí No Paladins, cara Ficamos 26 barra 2, cara Top frag da sala Top frag do nosso time A gente ficou com top frag 26 barra 2 Eu espero que você curtiu o vídeo, cara Se você gostou já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba aquele seu like Se você curte Paladins aí Deixa seu like também É nóis Tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo, clã É nóis, caralho Mano, e baixe o Paladins, cara Que vale muito a pena você jogar o Paladins, cara É bem da hora esse game E tamo junto Valeu, é nóis